Sou rainha do meu tanque, sou Pagu indignada no palanque. Havia um pouco de reticência de se falar da Pagu. A própria família, os próprios amigos achavam que, talvez como ela já foi encarada a vida toda e também depois da morte de uma forma preconceituosa, era tudo muito complicado, era assim, olha, é melhor não falar sobre esse assunto. E uma personalidade tão apaixonante como ela, que viveu a vida de uma forma tão apaixonante, eu me interessei muito e a partir daí, claro, publiquei o primeiro livro em 88, Pagu o livro na imaginação, no espaço e no tempo, deu origem também a um documentário, que em 2001 quem dirigiu foi o Rudá de Andrade, Marcelo Tassari. O Rudá é o primeiro filho dela com o Oswaldo de Andrade. O segundo foi a edição dos croquis de Pagu, os desenhos que ela fez em 1929, quando ela viaja pelo Brasil, muito inspirada na Tarsila também. O primeiro trabalho pessoal dela, o álbum de Pagu, ela deu para a Tarsila. Esses croquis, esses desenhos, ela pretendia também dar de presente para a Tarsila, mas aí o Oswaldo vai atrás dela, eles ficam juntos e ele rompe com a Tarsila e esses croquis ficaram guardados, 75 anos. Esse é um terceiro livro, como o número 3 simboliza, a trilogia tem todo um sentido de uma completude, fechar um ciclo. São três atos também, o livro, que falam aí sobre a vida da Pagu, reunindo esse material, que são praticamente 3 mil documentos, fotos, cartas, a grande maioria aqui é inédita, agora uma parte está no livro, são 400 que a gente tem, 400 imagens no livro. Eu acho que esse livro quer mostrar isso, ela queria falar algo que ela não pôde completar durante os 52 anos que ela viveu. como todas as mulheres daquela época se espelhavam em ideal de beleza, que era de Hollywood, as primeiras fotos, quem vai ver no livro vai ver que são posadas, repetindo as poses das estrelas, né? E aí depois, além de a irmã da sua vida pessoal, ela também passa para o Hollywood, entrevista atores, sempre antenada, né, com aquilo que havia de vanguarda, de expressão, de novo, né, na cultura, e até recebe convite para poder ficar lá e ser atriz, e aquilo já não interessava mais a ela. Então ela falou, o meu objetivo é muito difícil e maior de alcançar. Então essa atuação política, essa fé, que eu acho que ela não abandonou, né, ela continuou acreditando nisso de outras formas. Alguns até acreditam que era uma fé ingênua, de que pela ação individual, ou que pela literatura, pela palavra, a gente podia alcançar um mundo melhor. O livro também é dedicado ao Rodá, o primeiro filho, né, de quem ela esteve separada tanto, e eu falo isso na introdução, que ele responde, então, no livro, quando ele me entrega aquelas radiografias da face, todas machucadas, toda machucada nela, ele me entrega um poema à mãe, né, ele responde à mãe. Então, acho que ela queria que o filho realmente a visse com essa interesse, coisa que ela nunca pôde mostrar, né, sempre vista com uma pagu muito louca, né, Às vezes, quando eu encontrava apenas aqueles que conviveram na sua intimidade, que foram poucos, né, a entenderam de uma forma, uma mulher até tímida, e apaga o mito, é essa que a gente quer desmistificar.